Fala rapaziada aqui Wesley fazia tempo que não tinha nenhum review de pedal de equipamento nem nada mas hoje eu trouxe aqui para vocês esse violão muito bonito que é o Tajima T29 tá um violão muito bonito acabamento fantástico pintura Sunburst com equalização é madeira do braço assim óbvio que dá reforço um pouco mais os graves dele vou tocar um trechinho de uma música aqui para a gente sentir um pouco da sonoridade dele aqui com a voz também eu tenho acreditado as montagas mais altas montagas eu tenho acreditado pelo fios só para estar com você só para estar com você eu tenho Caminata eu tenho comp半美國 I have scaled these city walls, these city walls, only to be with you, but I still haven't found what I'm looking for, but I still haven't found what I'm looking for. Tá aí galera, Tajima T29, tá um violão bem acessível, em torno aí de uns 850 reais, bem bacana, e pra quem já quer começar é com um violão bacana. Um abraço a todos e até a próxima.